Fala galera, eu sou o Gustavo e sou o Trezean para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para mais um vídeo Quanto ganha youtubers aqui no canal e a gente vai estar fazendo dessa vez da Rafaela Souza, tá galera? Muita gente já deve conhecer o canal dela e é mais de um milhão de inscritos com o canal E a pedido de várias pessoas que inclusive eu vou deixar aparecendo aqui na tela Todos os comentários que as pessoas veio pedindo ao decorrer do tempo nos outros vídeos que eu venho postando Então já nesse tempo, já que vai aparecer os comentários aqui, também já desce aí embaixo nos comentários Já deixa seu comentário, qual que é o próximo youtuber que vocês querem ver aqui no canal Comentem aí, quanto mais comentários tiver, mais eu vou estar fazendo daquela pessoa que vocês estiverem comentando, tá? Então comentem aí bastante, copia e cola aí e vamos interagindo que eu vou fazendo só os que tem mais pedidos, tá? Então no caso, não perca esse tempo e corre comentar Como as pessoas veio pedindo, a gente já está aqui para fazer da Rafaela Souza, tá? Mas antes de tudo, eu já quero pedir para vocês ir deixando o seu like aí no vídeo que é muito importante, tá? Que você deixando o like vai me incentivar a trazer mais vídeos cada vez mais aqui no canal Recentemente aí, eu fiz uma enquete aqui no canal Se você inscria vídeo todo dia ou se permanecia os 4, 5 vídeos aí por semana E no caso, o mais votado foi vídeo todo dia Mas para que isso aconteça, eu preciso do feedback de vocês, tá? Em todos os vídeos, tá? Não só quanto ganham youtubers, quanto vídeo de react, tutoriais, outros vídeos que eu posto aqui no canal também, tá? Inclusive, eu estou com ideias novas de trazer vídeos mais de vlogs, né? Pegar um ponto-chave aí no vlog, introduzir e gravar esses vídeos para vocês Que é um sonho que eu tenho imenso que gravar e mostrar, tipo, várias coisas durante o dia, né? Para vocês Mas isso, eu preciso do retorno de vocês Então já se inscreve também no canal para a gente chegar até o final do ano aí Mais de 10 mil inscritos com o canal Também me segue lá no Instagram Deixar aparecendo o meu Instagram aqui na tela Que é underline Gustavo Y tem Segue lá que é muito importante para você sempre acompanhar Sempre ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá? Então já estamos aqui no canal da Rafaela Vamos já em vídeos aqui Para a gente ver os vídeos mais recentes O vídeo mais recente aqui é o primeiro Pedi opinião do meu shorts curto para o Biel na frente de todos Deu muito ruim 207 mil visualizações um dia atrás Segundo vídeo mais recente Vou morar com meu namorado 3 dias atrás com 114 mil visualizações Terceiro vídeo Vou fazer uma transformação no meu corpo Contei tudo 81 mil visualizações 4 dias atrás Vamos classificar agora pelos vídeos mais antigos Para a gente ver qual foi o primeiro vídeo aí Que teve o pontapé inicial Lembrando que a Rafaela Souza É namorada do Juninho, tá? O Juninho Manela Para quem não conhece Inclusive, se eu não me engano Acho que eu não fiz ainda o vídeo Do quanto ganha youtubers do Juninho Manela Eu vou estar fazendo aqui em breve no canal já, tá? Estou dando spoiler aí para vocês O vídeo mais antigo aqui da Rafaela Souza No canal dela Primeiro vídeo do canal 30 fatos sobre mim Um ano atrás Com 180 mil visualizações Segundo vídeo mais antigo Minha make dia a dia Super fácil de fazer 74 mil visualizações Um ano atrás também Terceiro vídeo mais antigo Casa Beijo Mata Com famosos 67 mil visualizações Um ano atrás Vamos classificar agora pelos vídeos favoritos Para a gente saber qual foi o vídeo aí Que teve mais acesso Mais views no canal dela Falei para o Junior Que gostava dele E ele me beijou 3,7 milhões de visualizações Sete meses atrás Segundo vídeo mais visualizado Do canal dela Se ele fizer cinco gols no jogo Vamos dormir juntos 2,2 milhões de visualizações Cinco meses atrás Terceiro vídeo aqui mais acessado Beijei o Junior Manela Na frente do meu pai 1,4 milhões de visualizações Sete meses atrás Também Vamos classificar agora aqui Ah não Agora a gente já No caso fez tudo aqui Os mais antigos Recentes E os favoritos Vamos para o Social Blade Que eu já deixei aberto aqui Como vocês podem ver Rafaela Souza Aqui Como vocês podem ver Aqui é o canal dela Rafaela Souza A quantidade de vídeos Que foi enviado no canal dela Até o dia de hoje 150 vídeos Que foi enviado Total de inscritos 1,120,000 inscritos Total de visualizações 55,569,717,000 Canal brasileiro Brasileiro Categoria People Que é pessoas Canal foi criado Dia 10 de outubro de 2013 Categoria do canal Aqui está classificado Como um B+, tá? E a gente já vai estar Calculando aqui galera Quanto que ela ganha Aqui com o YouTube, tá? Já deixei aberto aqui no Word Como vocês podem ver Rafaela Souza 2020 1 dólar hoje Primeira coisa que a gente Precisa saber Quanto que está valendo O dólar hoje Para isso eu já deixei aberto Aqui no Google Como vocês podem ver O dólar hoje Vou dar um F5 Para atualizar O dólar está 5,12 Então a cada 1 dólar americano É igual a 5,12 centavos Do real brasileiro Então vamos voltar aqui Já vamos colocar aqui Já no Word A calculadora já deixou aberta aqui Vamos colocar então 5,12 Que está valendo 1 dólar hoje O ganho mensal em dólar A gente vai utilizar Os valores que estão aqui no meio No caso São ela que está ganhando Na faixa de 1.500 dólares No mínimo Até 24.300 dólares No máximo Tá? Lembrando que isso aqui É calculado em cima Do menor CPM do YouTube Da pior hipótese Na pior média do YouTube E aqui é o melhor hipótese Da melhor média do YouTube Tá? Que é muito difícil Conseguir fazer A melhor CPM Em todos os vídeos Que posta no canal Tá? Lembrando que Todo dia muda o CPM De não só Quanto a média do canal Mas quanto do vídeo específico Também muda o CPM Então é uma média geral Média separada No caso unitária Que é no caso cada vídeo E a média do YouTube Aqui no caso é calculado Sobre a média do YouTube Tá? Então aqui tem o ganho Também anual Que é calculado Sobre o menor valor Aqui do CPM mensal E o maior valor Do CPM mensal Que é calculado Sobre o valor anual Aqui de baixo Tá? Mas não importa pra gente Esses valores aqui E o que a gente vai calcular É com o menor valor Aqui do YouTube Que no caso é o melhor Menor CPM né? No caso é o que sempre Se aproxima com o ganho Dos YouTubers aqui brasileiros Que são uns 1.500 dólares Tá? Então como é o menor valor Aqui do CPM A gente vai colocar já aqui no Word Ganho mensal em dólar A gente vai colocar ali então 1.500 dólares 1.500 dólares O ganho mensal em reais A gente precisa calcular Então na calculadora aqui Eu vou colocar 1.500 dólares Multiplicar Por no valor Que tá valendo 1 dólar hoje Que no caso é 5 reais e 12 centavos 5 e 12 Então a Rafaela Souza Mensalmente tá ganhando aí 7.680 reais mensais Tá? Pra calcular o ganho anual A gente precisa No caso agora Multiplicar por 12 Já que são 12 meses O período de um ano Tá? Então vamos colocar ali Na calculadora 7.680 Multiplicamos por 12 Que são 12 meses Dentro de um ano A Rafaela Souza Tá ganhando com o YouTube Com o Google AdSense Lembrando galera Que esse aqui é um valor bruto Tá? Não é tipo Valor descontado Nem nada Até porque Não tem nem como saber Quanto que paga de imposto Dá pra fazer uma estimativa Aqui em breve Mas talvez pro ano que vem Eu calcule isso Tá? Nos vídeos aqui Se caso eu continuar Com esse quadro Mas no caso Não tem como saber Gasto com ano Gasto no caso Com edição Gasto se tiver uma produtora Gasto se tiver Sei lá Com tambinei Essas coisas Então não tem como Saber tá? Lembrando que aqui É um cálculo bruto Que a gente tá fazendo aqui Segundo o Social Blade Que é uma plataforma Aberta ao público Também tá? Então ganha anual Aqui 92.160 reais Por ano Em média Tá galera? Isso aqui É na pior hipótese Que ela pode ganhar No caso 92.160 reais Tá? Então só lembrando Aqui com vocês galera A gente pegou aqui 5.12 Que é o valor Que tá valendo 1 dólar hoje Que no caso É equivalente A 5.12 Do real brasileiro Tá? O ganho mensal Aqui em dólar A gente pegou O menor valor ali Do Social Blade Que informa Que a pior hipótese Também pra não ter erro Aqui no cálculo Pegamos 1.500 dólares Tá? Aqui no caso A gente multiplicou Pelo valor Que tá valendo o dólar Pegamos 1.500 E multiplicamos Por 5.12 E obtivemos No caso Que 1.500 dólares É equivalente A 7.680 reais Tá? No dia de hoje Dia 22 do 7 O ganho anual A gente pegou 7.680 E multiplicamos Por 12 E tivemos Uma média anual Dentro de um ano Que ela vai estar Ganhando 92.160 reais Tá? E eu quero saber A opinião de vocês Tá galera? Comentem já aí embaixo O que vocês fariam Se caso vocês Tivesse esse ganho O que você iria fazer Com o teu primeiro salário Do mês O que você iria comprar Se você iria ajudar Seus pais Se você iria comprar Sei lá Uma moto Alguma coisa Ia juntar Não ia gastar nada Ia comprar roupa Ia viajar Sei lá Comentem O que vocês iria fazer Com o primeiro salário mensal Aqui E também comentem O que vocês fariam Se tivesse esse valor Aqui dentro de um ano Tá? Se vocês iriam dar A entrada em um apartamento Numa casa Num terreno Comprar um carro Sei lá Ajudar os irmãos Dar pros seus pais Ajudar seus pais Comprar um carro Pra família Sei lá Comentem aí embaixo O que vocês fariam Com esses valores aqui Quanto mensal Se vocês tivessem O primeiro salário Aqui mensal E caso vocês tivessem Esse valor aqui Dentro de um ano Tá? Eu quero saber A opinião de vocês Tá? Vamos continuar aqui Então já no Social Blade Explicando o restante Pra vocês É a quantidade de inscritos Que ela tá ganhando Com o canal 40 mil inscritos Novos nos últimos 30 dias Aqui tem um gráfico Bem reduzido Aí pra galera que gosta Ver mais detalhado Bem bacana Num período mais curto Do lado direito Tem a quantidade de visualização 6 milhões de visualização Em média Nos últimos 30 dias E tem um gráfico Mais reduzido Aí num período De tempo mais curto Menor aí Pra galera Acompanhar melhor Nessa parte de baixo Como vocês podem ver Tem o crescimento aí No caso Que mostra o crescimento Diário do canal Né? Tipo de todos os dias Tudo mais E aqui embaixo Aparece sempre uma média Todo canal que você For visitar aqui no Social Blade Vai aparecer Então a média No caso de inscritos Novos por dia Tá ganhando na faixa De 1.330 novos inscritos Por dia Fazendo uma média De visualização diária De 202.107 views Por dia Tendo um ganho De 51 dólares Até 808 dólares Por dia E no caso Semanalmente Tá tendo um ganho De inscritos De 9.330 inscritos Novos Nos últimos 30 dias No caso É feita essa média Nos últimos 30 dias E semanalmente Ela tá ganhando Essa faixa Aqui de inscritos Fazendo uma média De visualização semanal De 1.414.749 views Tendo um ganho Semanal de 354 Até 5.700 dólares Tá? E esses últimos 30 dias Aqui a média Nos últimos 30 dias É os mesmos valores Que apresenta Aqui em cima Tá? É os mesmos valores Tá? Aqui embaixo Tem um gráfico Mais reduzido Que eu gosto Gosto muito Desse gráfico Porque é tipo Você bateu o olho Já consegue visualizar Então o primeiro gráfico Aqui mostra a quantidade De visualização Que teve todos os meses E aqui o gráfico De baixo Mostra a quantidade De inscritos Que teve todos os meses Também Tá? Por exemplo O mês aí Que teve mais inscritos Mais inscritos Aqui Foi o mês De dezembro De 2019 Com 241 mil Inscritos novos E lembrando Que os dois gráficos Mostram Desde março De 2019 Até junho De 2020 Ambos os gráficos E aqui E aqui E aqui Aqui na situação No caso Quando o canal É mais antigo Mostra um pouco mais Ainda E a quantidade De visualização Que teve mais views Foi o mês de dezembro De 2019 Com mais de 9 milhões De views Tá? Muito bacana Esse site Aconselho Todo mundo Vim aqui E consultar Dá uma olhadinha Olhar Tipo esses gráficos Aqui Que é muito bacana Olhar o crescimento Aqui do canal E não só Do canal dela De outros youtubers Também Eu acho Muito bacana Todo mundo Vim aqui Conhecer a plataforma Se familiarizar Mais com a plataforma Entender um pouco Mais do que Funciona Cada número Mas então é isso Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Já vai deixando Seu dedo no like Também já se inscreve No canal Ativa o sininho De notificação Pra você não perder Mais nenhum vídeo Que é muito importante Também me segue Lá no Instagram Deixa aparecer No meu Instagram Aqui na tela Que é underline GustavoYT Segue lá Que é muito importante Pra você sempre acompanhar Sempre ficar por dentro De tudo E não perder nada E comentem aí Galera Como eu deixei pra vocês Já no início do vídeo Comentem qual que é O próximo youtuber Que vocês querem Que tem aqui no canal Quanto mais comentário Nesse vídeo No caso pedindo Eu vou estar fazendo Aqui pra vocês Então comentem O quanto mais Vocês conseguirem Chame seus amigos Pra comentar Porque o comentário Que tiver No caso o nome Do comentário Que tiver mais pedido Eu vou estar fazendo Aqui pra vocês Conforme eu já venho fazendo Porém Vocês podem reverter Essa mudança de ordem Porque tem vários Youtubers ali Que um Por causa de um comentário A mais Vai sair o vídeo Antes por conta disso Então espero que vocês Comentem aí Qual que é o próximo Youtuber Que vocês querem E também comentem aí O que vocês fariam Com ganho mensal E anual Caso vocês Estivessem ali Ganhando esse valor Que eu quero saber Toda a opinião de vocês E vamos interagindo Aí embaixo Então é isso Falou Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas